E agora é momento de falarmos com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo aí as notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! E começamos o nosso giro de notícias desta semana. Em Itaúna, um acidente envolvendo um carro e uma carreta foi registrado na MG 050. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro parou o veículo na pista após uma pane geral e foi atingido por uma carreta. O motorista da carreta disse que não foi possível evitar o acidente, pois o carro estava na pista e todo apagado, sem iluminação. O condutor do carro teve ferimentos graves e foi socorrido. Em São Sebastião do Oeste, um homem de 47 anos morreu após um acidente na MG 050. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um Fiat Doblô relatou que um Corsa invadiu parcialmente a contramão, ocorrendo a batida. O motorista do Corsa morreu no local. Outras três pessoas estavam no veículo, sendo uma delas a esposa da vítima. Ela disse à polícia que o motorista do Fiat Doblô foi quem invadiu a contramão. Em Moema, briga de casal terminou com duas casas incendiadas. Segundo o corpo de bombeiros, um rapaz de 23 anos ateou fogo na casa da companheira de 26 anos e, em seguida, na própria casa. Na primeira residência, o fogo consumiu todo o imóvel. Já na casa do suspeito, o fogo atingiu apenas um dos cômodos. Ninguém ficou ferido. Ainda de acordo com os bombeiros, o casal tem histórico de desentendimentos que culminaram em outros incêndios. Em Formiga, uma lanchonete pegou fogo no centro da cidade. De acordo com o corpo de bombeiros, a lanchonete estava fechada no momento do ocorrido. O fogo ficou concentrado na cozinha e não chegou a atingir a área da recepção. As causas do incêndio ainda não foram determinadas. Foram registrados danos patrimoniais. O prédio foi isolado e preservado para a perícia da Polícia Civil. Em Passos, uma mulher de 33 anos foi esfaqueada pelo ex-namorado. Ela está internada e o estado de saúde dela é estável. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria se recusado a abrir a porta após o suspeito apertar a campainha. No entanto, o homem arrombou o portão da casa e atingiu a vítima pelas costas. Um dos filhos da mulher, uma adolescente de 14 anos, sofreu um corte no punho esquerdo após entrar em luta com o suspeito que fugiu do local. O homem chegou a ser avistado pelos policiais, mas depois fugiu por um matagal. Em Poços de Caldas, uma motorista de aplicativo pulou do carro em movimento após ser vítima de um assalto. Criminosos anunciaram o assalto e colocaram a vítima no banco de trás. Por causa da mudança no trajeto, o aparelho de telefone celular passou a receber mensagens do aplicativo, o que deixou os suspeitos nervosos. A vítima conseguiu abrir a porta e pulou do veículo em movimento. Ela sofreu uma fratura na perna esquerda e ferimentos na cabeça. Após a fuga da vítima, os autores fugiram no carro. A polícia militar faz buscas pelo veículo e pelos suspeitos. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.